Comadre! Oi! Ô, Comadre! Tô aqui, Comadre! Ai, meu Deus! Aqui, ó, a furadeira. Eu ia botar três prateleiras lá no quarto e esqueci porque tem que botar as quentinhas tudo pra rua, mas só que antes eu tenho que fazer o quê? Tenho que entregar o trabalho na faculdade hoje de tarde. Ai, Comadre! Seta aqui! Seta! Seta! Sentei! Puxa na respiração, minha Comadre! Na respiração! Não vai fazer nada hoje, vai ficar só na respiração! Isso! Ai, Comadre! Essa pensão está um caos, Comadre! Eu que faço tudo aqui sozinha! Nunca, nunca tem ninguém pra me ajudar! Não tô aguentando! Esse pessoal daqui, Comadre, é tudo abusado! Eles não querem saber de nada! Esse pessoal daqui só quer saber de farra! É, incluindo você, né? Que, inclusive, minha Comadre, ao invés de ficar fazendo essas listas de festa só pra me dar água na boca, porque tu sabe que eu não vou conseguir ir, tu devia estar fazendo o quê? Me ajudando, né? Você não prometeu? Quer me ajudar? Prometeu ou não prometeu? Comadre, mas eu te ajudo! Se a luz daqui tá acesa, quem pagou a conta de luz? Tu! Se a conta de luz tá aqui, quem pagou? Tu! Eu paguei o quê, Comadre? A conta de... Luz! Então fui eu! Eu não te ajudo, não! Comadre, se tu quiser, eu saio esculachando esse pessoal no esporro! Ah, tá! Então você vai dar uns culachos na louça e ela vai parecer lavada? Ai, Comadre, coitado de mim, viu? Se eu não arrumar uma ajuda essa temporada, eu não vou conseguir me formar em arquitetura! Não vou! Comadre, não é psicologia? Sim! Não foi isso que eu falei? Não, você falou arquitetura! Arquitetura? É! Não! Arqueologia! Hã? Não! É... Psicultura! Não! Pera! Calma! Tá! Vou me formar em psicologia, Jéssica! Ei! Esse eu tenho cara de chihuahua pra tu me chamar de Jéssica! Comadre, tu tá com os pino batendo! Tu tá o quê? Fala pra cá, tu não sabe pra onde é que tu vai! Perturbação... Ei! Olha pra mim! Eu vou ser o que é sua? Tua sócia! Tu vai ser minha sócia! Sócia! Sócia? Ó, essa pessoa aqui dá muito trabalho! Fala que ela tá muito velha, menino! Tá tudo que é cano! Pifado! As lâmpadas tudo quebradas, entupidas! Tá uma loucura isso daqui! É o quê? Lâmpada de entupida? Lâmpada de entupida! Os canos tudo queimados! Os canos tão queimados? É! Você fica tranquila que eu vou dar conta dos canos queimados! Comadre, você já viu correr de cano? É cano grosso, é cano frito, é cano molho, é cano tudo! Eu caio pra dentro dos canos, Comadre! Vamos fazer o seguinte, vai ser assim, ó. A organização vai ser o seguinte. Você falar comigo, tu me manda, que eu mando no resto do povo! Eu mando em todo mundo! Meu Deus, isso é música nos meus ouvidos! Já tô até mais aliviada, Tetê! Comadre! Ai, madrinha! Ai, que saudade que eu tava de chegar sempre te visitando de surpresa, gritando! Comadre! 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 Olha que chegou aqui minha filhada Carolzinha! Lembra dela, Comadre? Carolzinha, minha filhada! Ai, nossa! Que menina mais linda! Tudo bem, Carlotinha? Obrigada, Dona Joa, tudo bom? Ai, tinha ido a falar muito de você. Aliás, eu tô louca pra provar seus quitudes, tá? E se você quiser uma ajudinha, eu posso te ajudar a divulgar. Ó, te cola a coela! Se quiser botar pra bijugação, botar as coisas na internet, está bom essas coisas assim? É coela que tu cola! Desde pequena é parecida comigo! Balança até a rabigó aqui, ó! Ai, galera! Tá vendo, comadre? Como é que veste a rabigó minha? Ai, que lindas! Mas olha, se ontem eu não estivesse tão cansada, eu hoje faria um jantar pra vocês almoçarem! Tá bom, comadre, tá bom! Comadre, vai descansar! Eu vou descansar, tá? Comadre, vai! Epa! Ela tá cansada, ela tá cansada! Tá, então a gente se vê depois, tá, gente? Ó, cuidado pra não dormir no caminho, hein, comadre! Vai! Comadre! Ei, ei, ei! Comadre! Entrou! Entrou! E ele subiu! Conta pra mim, minha filha! Conta as fofocas! Ah, fofoca do momento, né, Dinda? Tua volta pro Meier, né? Lá no Cerol só fala nisso, tá mó alvoroço! Tô sabendo, meu filho! Os homens ficam tudo cobros! Tudo nervoso! Quando eu passo na diárdaca, eu falo assim... Ela voltou! Ah, o mexilhão tá gostoso! Bota essa raia pra nadar! E eles ficam bocos! Tô dando até senha! Sério? Mas deixa isso pra lá! Fala pra mim, tu tá rondiando aqui porque tá procurando alguma coisa de trabalho, não tá? Ah, tá rondiando assim, ó... Eu tô pra abrir um spa no Meier! É, é! Mas não é qualquer spa, não! É spa completo! Com massagem, com bronzeamento... Até aqueles peixinhos que come as peles mortas do pé vai ter! Peixe micumeno vivo eu não gosto, não! Se ainda for um peixe-espada, pode ideia! Peixe micumeno... Ah, você não dá ideia, né? Você sabe que ideia é comigo mesmo! Mas tá faltando uma coisinha assim, um detalhezinho que eu ainda não consegui, que é... O lugar! Eu já sei onde você vai abrir essa spa! Cuide! Aqui na peça! Você vai abrir lá na laje! Ah, então eu vou ter uma spa na laje, então! Mas não vai dar problema, não, Dinda? Ah, aqui vai dar problema o quê? Agora eu sou sócia da minha comade! Eu tenho 95% de tudo aqui, minha comade tá com 5! Na maca tá dormindo a toda, daqui a pouco eu pego os 100% aqui, ó, de tudo! Agora nós temos um problema! Hã? Tem uma pessoa que vai dar problema aqui! Ih, quem é essa pessoa que vai dar problema, Dinda? Tchau! Tchau!